Muita bagulha é descartável Só que porra, tem coisa que você até acha umas paradinhas bacanas Ah, joguinho de play 2 o caramba, deixa eu dar a gente esse joguinho aqui Ah não, jogo que eu já joguei, já chato pra caramba Ok, toque o caramba, ok toque de criança, tá ligado Que tem, eu acho que criança porra né Made in Coreia, caralho Nunca vi na minha vida essa porra Os caras estão dando bagulho toda da Coreia, tá louco Que bagulho aí que dá HD ó Memória de notebook, olha lá Tem memória pra caraca ali Ó, xplay aqui ó, um videogame de mão Mas é só um controle só Um controle, pegar um videogame que era só um controle Chegou aqui a parada toda aqui também Valeu chato Aqui eu já achei um jogo de play 1, um monte de jogo de play 1 De play 1 em PC, dependendo quanto for até leva Tem alguns que é piratinha mas O jogo de play 1 é bom pra coleção né cara Eu gosto de ter mídia física Eu vou dar uma olhadinha aqui, daqui a pouco eu falo com vocês A grande maioria aqui é só Só jogos aí repetidos Tem muito jogo fora da capa Que nem é da mesma parada, entendeu Dá um rolezinho, não tem nada aqui de boa não Onde brinquedo ele é muito doido Aviãozinho, aviação montão Brinquedo de aviação, moto Cara, então a guitarra é aqui da Mural velho Play 2 aí Guitar Hero Se tiver completo eu vou levar Dá uma olhadinha aqui Uma olhada lá na guitarra lá Mas só que a guitarra tá só faltando acessório Tipo, ela é compatível com o PS2 e PS3 Do Guitar Hero oficial Que tá mais Mesmo sendo oficial e não estando ali Completa Para mim não vai porra nenhuma Entendeu Então eu deixei quieto Mas tá pedindo até barato, cara Se tivesse com um sensor pra ligar no videogame Até levava Porque eu tenho tanto PS2 como PS3 Tentaria pra usar pra jogar nos dois Mas não tá completo Então deixa quieto Dois de cabeça Não tô procurando dois de cabeça não Vamos dar mais um rolezinho aqui na feira Aqui rapidão Uma água de coca ali Eu tinha que ser Pô, eu passei ali agora Ali tinha um O cara vendendo chumbinho pra rato Aí O maluco falou assim Isso é do bom mesmo? Aí o cara falou assim Não O cara, mulher, sei lá Não deu pra prestar atenção Se for mulher, tá vestido de homem O cara falou assim Não De primeira O cara com 10 pratas Ah É bom mesmo? Aí o vendedor Com direito a prova Ah, essa foi boa, velho Piadona Gostei da piada Não quer bebetar hoje Esse pintu Aí Ai, pai Para Que é mamão Que é maçã Que é mar Pão de chão 110 A parte final A parte final já Pô, velho Te fala Como você tinha ido pra outra feira Essa aqui tá fraquíssima Bom que tem algumas paisagens Bom que tem algumas paisagens aí legal Olha aí, mano Descubidua Pena que o nosso sofá Descubidão é muito chato, velho Muito pra mim Desenho chato pra caralho Nossa Rádio de polícia Caramba Rádio de Escuta aí Ouvir Tem aquela É Mal sem pio Caramba Pagou no YouTube Para Pagou 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 Mais jogo de play ali Parece Play 1 Dei 2 Vou dar uma olhada Ver se tem algum original Raramente tem Mas vai Que porra É essa aqui, velho Pagou A caixa do Essa caixa aqui De animada Que ia namorar, velho Eu tenho que pegar o trem O outro relevo É maneirão, velho Descer Descer Come Foda pra caramba Ah, fechando aí tem mais nada não Ah, fechando aí tem mais nada não Sei lá Não vem o líquido aqui Ó Bota o CD dentro e limpa Maneira essa porra Tá fresquinho, ó Tá até mexendo Tipo, eu fui lá dentro da feira Aqui que a parte fica bagunça Vai lá pra feira comprar um negócio lá Comida pra tartaruga Banana As coisas normal aí Que acabo comprando domingo Os caras já botaram outras barracas, mano Você sabe que ela botaram? Olha, olha os carrinhos, mano Carrinho de controle remoto Guitar As paradinhas meio doidas aí, mano Será que eu acho um controle inversal aqui Pra tentar ligar aquela parada lá? Gosta até uma bermuda Faz só uma bermuda esse rádio Doideira Um ventilador bem curioso Um ventilador antigo Mas bem curioso Estranho, né? Rapaziada Pra finalizar o vídeo Eu vi saleiro lá, ó Em forma de fusca Achei bacana Eu não vou botar sal não Será que eu vou fazer com esse fusquinho aqui, galera? Depois eu vou comprar aquelas pedrinhas coloridas Vocês já viram As pedrinhas vermelhas Azul Certo? E vou colocar dentro desse fusco aqui Pra efeite Achei muito bonitinho o fusquinho Não sei se vocês vão pegar Os detalhes dele aí Mas ele tem todos os detalhezinhos De um fusco, cara Só que é em vidro, né? É um saleiro, mas Costumo botar como saleiro Não vou botar com pedrinha colorida Pra Pra efeitar a cozinha Ah, e pra finalizar a caçada game, né? Eu comprei essa Ah É que eu paguei 5 pratas nesse negócio Tinha muito bacana, né? Um enfeitezinho Em formato de fusca Muito bacana Tá em cima da mesa Mas não vou botar com sal, não E pra finalizar a caçada game Eu comprei uma pochete Meia viadona aí, né? Rosita O cara pedia Eu queria 20 pratas Eu falei Ah, mano 20 pratas não, não Aí fui embora assim É uma 15 Olhei pra casa desse sério 10 Aí ele quis Aí eu trouxe Mas na verdade Não tem muita coisa aqui Interessante não Eu gostei mais da pochete Não, eu vou refazer a palavra Não é que eu gostei da pochete Porque ela ia ser rosa Mas sim Porque ela guarda bastante CD, né? Como eu tenho CD aí solto aí Eu queria colocar tudo organizado Mas tem muita parada aqui dentro, galera Eu não olhei muito, entendeu? Quanto mais você olha O cara acha que você tá interessado, né? Mas tem aqui, ó Príncipe Príncipe da Péssia Os duas torres Seria a Príncipe da Péssia As duas torres, né? Príncipe da Péssia Ah, parece que é filme Eu não sei se é filme, não A Era do Gelo 3 Tá vendo? Tá dando onda Deve ser filme, cara Caçadores Caçadores de dragão Evento Teresópolis Que doideira Homem-Aranha Homem-Aranha tem original, mano Mas deve ser filme Aí, passando aqui, ó Tem negócio de dança Os DVDs até original, tá ligado? Cara, eu vou falar pra você O que eu não achar interessante Eu vou jogar fora, velho Que original Pô, esse aqui é original, mano Sei lá que parada de filme Doido desse Eu sei que é original Não sei que filme é esse, não Conheço não Desenho animado Mas tem muito desenho animado infantil Original, ó Mais um original De repente eu até assisto alguns, cara Vou levar uma criança pra dar esses desenhos Não curto do desenho assim, não Vou só assistir Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Deve ser jogo Resident Evil 4 Olha aí, vamos testar depois, galera Resident Evil 4 O Galinho Chico em Lilo Eu não sei que parada é essa Galera, deixa nos comentários Equipado essa aqui Nem vou testar essa aqui, cara Isso aqui é o que? Mano, episódio 2 Guerra Guerra Colonial Disco 1 Não sei se é jogo Transformer Original também Transformer Best Machines Bestas Tem aqui Tem o meu E o malvado favorito Mano, esse desenho eu já vi já Na Netflix Na Netflix ou Ou foi na Sky? Agora eu não lembro Eu já vi esse desenho Ela do gelo Tem aqui desenho de Isso aqui é daquele robozinho da Disney É maneiro esse filme aqui Eu já vi Igual é Spidewish Aqui é piratão Mas eu não sei o que é não As crônicas De Spidewish Comenta aí galera Que negócio é isso aqui Que eu não sei Eragon É Eragon É original Nossa, não tem nenhum arranhão não É original Um DVD É filme Vou assistir Se for bom Tem um monte de DVD Que é original aqui Pirata do Caribe Falsão Pirata já diz Pirata dos Caribe É pirata Lógico Vai ser original Pirata é pirata Irmãos Urso Nossa, deve ser chato É original Deve ser muito chato Puta Droga O que é isso aqui? Opa Não sei o que é Isso aqui é um jogo de ninja Não sei Um filme Tá como disco 2 Não sei o que é O que é? O que? O que é isso aqui? Mousse? Que porra é essa? Star Wars The Chronic Wars Deve ser o filme e o jogo Sal O que? Sal Saltbancos Sei lá Deve ser Assalta banco Não sei O filme, né? Jovem Titãs É um filme Pirata do Caribe Falção Esse é piratão mesmo Aqui, ó Tem até papel colado por cima Nossa, esse aqui é pirata mesmo O nome já disse Sônico ali, velho Isso aqui deve ser jogo Depois eu vou testar depois, galera Vou separar aqui E testar MP3 O que é isso aqui? Jogue game Porra, sempre que eu tô gravando Tu vai ficar achando saco, gato? Vem aqui Porra, gato chato, meu irmão Ana Montana Sportlight World Tour Eu não sei, tá sem nome Silent Hill Chapred Memories Velozes e Furiosos 2 Não, Velozes e Furiosos PS2 Esse é o jogo, né? Caramba que isso aqui Eu tava querendo, ó Mano, tá novinho, ó Tem que engofar de colete Isso aqui é bom pra caramba ter, ó De 94 ao 2013 Nossa, mano Muito bom Esse aqui eu gostei, mano Cônica de Narnia Não sei se é jogo ou é filme Eu vou testar no PS2 O que é isso aqui? Super Bike É World Super Bike World Championship The Sims The Sims é simulador de vida, mano Você tem que cagar Ah, tem que Tem que lavar a louça Porra, já lava a louça O cão O cão e não sei o que Raposa Eu não entendi isso aqui Esse aqui também tá sem nome Eu não tô entendendo o nome Tá com nome, mas eu não tô entendendo nada Isso aqui é pinball Acho que é pinball Ih, futebol, hein? Futebol antigo Futebol antigo eu acho maneiro, hein? Aqui, ó World Cooper Super Venus Evolution Não sei do que se trata Eu vou testar com vocês Que eu deveria Porra, Shrek 2, mano Meu favorito Puta que pariu, véi Caralho, sacanagem O meu favorito, mané Caraca, véi Nossa, véi Isso aqui valeu a pena, mano Porra, só o 10 conto valeu Só esse filme aqui É original, ainda por cima Caraca, o meu favorito, véi Não precisa aclarar nenhuma Maluco Ih, tá Valeu Só esse aqui valeu já Porra É, tem outros aqui também, ó Dumbo Nossa, fiquei até feliz agora, véi Originalzão também Dumbo Desenho animado Dumbo é Chato pra caramba Harry Potter Que? Harry Potter e a Ordem da Fênix É original, essa droga Filme do Harry Potter, mano Não, não É Disco 1 Coisas incríveis Disco 2 Procurando Nemo Disco 2 Disco 1 também Aqui é o Harry Potter Disco 1 Aqui é outro Harry Potter Ah, é todo Harry Potter Ih, outro Shrek, véi Ah, mano Tô feliz já Originalzão também Ah, mano Agora sim, porra Porra, o Shrek é bom pra caramba Muito engraçado Adoro, adoro Shrek Harry Potter e a Ordem da Fênix Esse aqui é o disco É o mesmo, repetido A Ordem da Fênix A Ordem da Fênix A Ordem da Fênix de novo aqui Tem dois A Ordem da Fênix Tem esse aqui e esse aqui Será que é a mesma coisa? Deixa eu ver Disco 2 Informações especiais Anastácia Foi isso não Original Anastácia Dessa porra da Disney Desenho Tem homem beijando um homem Hércules, eu acho maneiro Tomara que seja do antigo Hércules, eu acho maneiro Original É original É a cruz original Ih, esse aqui É o que? Mandar HHK Original também É fechando, galera Bem Tem alguns joguinhos de PS2 misturados Tem uns filmes do Shrek Que eu vou até assistir agora Só de sacanagem Vou falar assim Domingueiro eu vou assistir um filmezinho Mais tarde eu edito o vídeo E boto pra vocês aí Beleza galera Espero que tenham gostado A Caçada Game Trouxe alguns jogos aí Vamos testar uns futebol doido E alguns filmes aí Depois eu comento mais Depois que eu testar O que não funcionar Né Tem uns que não tem nem nome Deve ter pornô Até no meio Beleza galera Forte abraço a todos Vou até ali E já volto Tchau 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 Tchau